E foi assim que nós fizemos, fomos montando o quebra-cabeça conforme a gente foi se deparando com a situação por aqui. Primeiro, em uma empresa de materiais de construção, nessa rua no Jardim Panorama, quatro indivíduos chegaram em um automóvel Palio e anunciaram um assalto. Quando eles renderam o filho do proprietário do estabelecimento, o proprietário que estava em outro lugar acabou gritando para os bandidos e houve ali um disparo de arma de fogo. E aí então os bandidos saem correndo, poucos metros depois, nesse cruzamento, na divisa com o Sarandi, e provocam um acidente de trânsito. Primeiro eles batem no Corolla, Corolla sobe junto com um gol, não é um palio, é um gol, né? Sobe na calçada, derruba a motocicleta e aí então aqui os bandidos saem correndo. Por exemplo, o seu Valdir, o seu Valdir, só um minutinho, o seu Valdir já está na terceira parte desse crime. Primeiro o assalto, depois o acidente e aí mais um assalto com o seu Valdir, que estava aqui no semáforo, né, seu Valdir? Sim, sim, estava no semáforo aí. Eu estava chegando no semáforo e ele foi em encontro meu com arma e punho. E aí... Dizendo que era uma ação. Passa a moto, passa a moto e eu passei e ele pegou o capacete ainda, arranquei o capacete, passei para ele e aí ele tocou para frente. É assustador. É, Deus me livre, nunca passei por isso. Um lugar tão movimentado assim. Sim, eu nunca imaginava isso, mas quando ele veio ao meu encontro com a arma em punho, passa, passa, e todo desesperado, aí eu percebi que ele tinha tentado tomar de assalto o carro da frente. É, aí que eu fui cair a ficha que era um assalto. Passei para ele e ele foi embora. Todo o perigo que o senhor foi perceber nessa hora. Nessa hora. Até então eu imaginei que era alguém empurrando o carro, mano. Ele estava tentando tomar o carro da frente de assalto. Valdir, do que é o nome do senhor? Ramari. Valdir Ramari, aposentado, morador aqui de Sarandí? Sim, sim. De Sarandí. Depois deles assaltarem, um deles, dos quatro, assaltarem, pegaram a moto do seu Valdir e continuar a fuga, os outros três correram aleatoriamente já para essa região do Jardim Panorama. E na quadra seguinte, dois passaram a fugir pelos telhados das empresas que ficam aqui nessa rua. E aí então, quando chegaram sobre um ferro velho, a telha do estabelecimento não suportou o peso de um deles e esse suspeito caiu de aproximadamente oito metros. Teve fraturas em braços, nos dois braços, fratura pelo menos em uma das pernas, estava com outros ferimentos internos por conta da dor que ele reclamava, além da suspeita de um trauma de crânio. Então, apesar disso tudo, ele foi socorrido consciente e orientado. E muitas pessoas em casa, a gente já sabe o que estão dizendo. Se é um trabalhador, sim, poderia ter acontecido o pior. Acontece que com a polícia chamada, a guarda municipal virou uma loucura essa região da cidade. Aqui nós temos, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze policiais aqui atendendo essa ocorrência aqui no local. E aí então, eles partiram, né, os outros continuaram correndo, enquanto esse foi socorrido. Então, três fugiram, um está socorrido. Olha só, um deles estava usando uma touca balaclava. A gente não pode encostar no automóvel, vai passar por perícia daqui a pouco, mas deu pra ver nos detalhes do Elvis que um deles estava, inclusive, com uma touca. Então, essa é a situação de momento aqui em Sarandia. Ô, Elzinha, vem aqui comigo, vamos tentar falar com essa senhora aqui. Ela estava na motocicleta. Ela me contava um pouco antes que ela estava empurrando a moto quando foi surpreendida. Senhora, como é que a senhora está agora? Está melhor? Não, não, só de boa. Na hora que nós conversávamos, a senhora me explicava que estava empurrando a moto, tinha dado um problema. Eu tinha empurrado lá, do sinaleiro lá, até aqui parei. Tirei a jaqueta e fiquei com a jaqueta pra guardar na mochila. Aí eu vi os tiros ali, eu vi os tiros ali e o carro veio e saiu com tudo e o outro vindo. Aí eu peguei e quando eu falei, vai bater, eu fui tentar correr. Mas aí o Corolla me pegou, mas me pegou assim, já no final, sabe? Quando dá aquele soco. Aí eu caí. Foi mais um esbarrão, um empurrão. Eu caí, o cara saiu do carro com revólver e pulou por cima de mim e saiu correndo pra lá. E ali ele assaltou aquele outro senhor? Tentou assaltar um carro, não deu, e assaltou a moto. Seu Valdir, que nós contamos agora. Então você não se machucou, né? Não, não, graças a Deus. Mas é um susto, hein, mulher? Oh, enfim. E o pior é que parece que vinha em câmera lenta, a gente não tem ação. Câmera lenta. Porque eu escutei o pipoca ali e eu percebi que o carro tava vindo em altura. A saída dele saiu arrancando o pneu, cantando. Mas eu pensei que ia parar aqui. Aí não parou, não. Logo, você não sofreu nenhum ferimento, né? Diferente, por exemplo, do condutor do Corolla. Porque a gente observa nas imagens do Elvis, o gol bateu bem na porta do Corolla. E o motorista do Corolla ficou com o braço esquerdo machucado. Nós acompanhamos o socorro dele aqui no local, Nader. Ele saiu imobilizado, com o braço imobilizado, com a suspeita, inclusive, de poder ter faturado. O membro tá no hospital também recebendo atendimento médico nesse momento. Eu acho que eu consegui explicar, né, Nader, toda essa história, essa correria maluca em Sarandina essa manhã. É, foi o que eu falei aquela hora ali, Jota. Parecia um quebra-cabeça. E como você mesmo falou, dividida em quatro partes que teve que ser juntada. Daqui a pouco eu volto com você aí pra novas informações ao vivo dessa... Eu vou...